Oi, gente! Hoje você vai ficar de boca aberta com a receita que eu vou te ensinar. É uma receita prestígio, que a gente só mistura os ingredientes, é isso mesmo, não faz mais nada. Aí é só montar a sobremesa e depois que ela gela, olha, gente, é uma maravilha! Você acredita que parece que a gente tá comendo o recheio do bombom prestígio? É isso mesmo! Então já vai pra sua cozinha, porque mais fácil do que isso não existe. E eu tenho certeza que daqui a pouco você vai ter uma sobremesa igualzinha aí na sua casa. E pra você que vende, gente, faz nos potinhos, faz sobremesa pra vender, o mais importante é agradar o seu cliente. E aproveita, já deixa um joinha, se inscreve, ativa o sininho e compartilha muito essa receita. E também me acompanha nas minhas redes sociais. Vamos aprender? E pra fazer a nossa receita, eu vou colocar aqui na vasilha duas caixinhas de leite condensado. Vou colocar também aqui um vidrinho de 200ml de leite de coco. Tudo aqui você pode usar da marca que você quiser. E vou colocar também 150g de coco ralado. Só vai isso aqui na receita e também não precisa levar ao fogo. É só a gente misturar. Legal, né, gente? Eu amo essa receita. Eu já mexi bem e agora é só a gente montar a sobremesa. E olha, fica assim e fica docinho no ponto certo. E eu vou usar essa travessa oval. Ela tem 25cm por 17cm por 5,5cm de altura. E aqui nessa outra vasilha eu vou colocar meia xícara de leite. E eu vou molhar os biscoitinhos aqui nesse leite. E primeiro a gente vai colocar um pouco do creme aqui no fundo da travessa. E aqui por cima eu já vou colocar os biscoitos molhados. E aqui na sobremesa eu vou usar 200g de biscoito maisena. E agora, gente, é só ir colocando o creme e os biscoitos até terminar os ingredientes. Essa daqui, gente, é a terceira camada de bolacha e essa daqui é a quarta de creme. Prontinho, gente. Aqui eu tô usando duas marcas de biscoitos. E agora eu já tô finalizando. Olha que delícia! E aqui foram 4 camadas de biscoito e 5 de creme. E pra finalizar você pode colocar coco ralado ou então coco em flocos. E aqui você pode usar a quantidade que você quiser. Prontinho, gente. Agora é só levar pra gelar na geladeira por 12 horas. A sobremesa já gelou super bem e agora é só se deliciar. E você? Tá querendo ver como que ficou? Olha, gente, a textura desse pavê. Que cremosão! Viu só, gente? Que espetáculo de pavê! Tá muito gostosão! E eu já vou pegar um pedação porque eu não resisto. Aceita? Gente, tá fenomenal! E aí, aceita de novo? Viu, gente? Que espetacular! Eu aqui tô apaixonada por essa sobremesa. Ela é super cheirosa, super úmida e cremosa. Fica tudo no ponto certo. O biscoito não fica super mole. Olha, gente, fica maravilhoso! Agora só falta você fazer. E pra você aí que ama chocolate, gente, coloca uma cobertura de chocolate. Serve com chocolate derretido. Faz o que você quiser. Porque o sabor desse recheio lembra de verdade o bombom prestígio. Então agora, né, tá impossível de você resistir. E eu aqui já vou comer essa belezura. Essa maravilha. Deliciosa você tá! Meu Deus, essa sobremesa tá demais! Que espetáculo, gente! Faz bolo no pote, faz o que você quiser. Mas olha, gente, sem essa sobremesa você não pode ficar. Muito boa! A verdade, né, gente, é que essa sobremesa parece mágica, né? A gente não fez nada e já ficou essa obra de arte. Não deu trabalho nenhum e é super gostoso. Então se você tem os ingredientes aí na sua casa, já faz essa obra de arte. E se pra você, né, essa receita aqui tá muito grande, faz meia receita. O mais importante é você fazer alguma gostosura. E se você não tiver coco, escolhe outra delícia aqui no canal. Porque afinal, né, gente, você e sua família merecem sempre assim. Uma bela de uma gostosura e feita por você. Faz aí, porque pra ver de coco assim é tudo de bom. Faz aí, porque pra ver de coco assim é tudo de bom.